Estamos de volta com o programa da comunidade, você pode ligar 3307-3951 e 3307-3952. Mas agora, vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. Claro que estamos falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixam seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop desse aqui contém 12 sachês. Com cada sachê, você prepara 4 porções. Olha só quantos sachês. São 12. Cada um desses aqui, você prepara 4 porções com um custo-benefício de apenas 25 centavos. É isso mesmo. Com apenas 25 centavos, você prepara 4 porções. E além de tudo, é muito prático. Você, dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. não. Mas se você mandar aquelas que não abrem mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida. Use Sazon. Sazon tem 11 sabores. E você pode variar e pode repetir. Olha só esse Sazon aqui, olha. Sazon de carnes. Vermelho pra carne. Não esqueça, hein? Olha só, gente. Por falar em vermelho pra carne, olha quem eu recebo aqui. A dona Marta Maria. Não é a Maria Marta do Comendador. É a dona Marta Maria que levou pra casa o fogão com a foto mais criativa. Solta a foto dela aí que eu quero ver. Foto da dona Marta Maria, cheia de prato, cheia de comida, gosta de cozinhar. Olha só aí, gente. O que que tinha? Esse era um peixe. Ela tava preparando um peixe assado. Quantos tem aí, Carlinhos? Três. Três peixões. Três peixões. Família grande, né? Ouça, fale aqui no microfone. Três matrichões. Quantas pessoas tem em casa? Somos sete pessoas. E a senhora gosta de cozinhar? Gosto muito. Quais são os pratos que a senhora mais assim faz? Mais pedem da senhora? Milários, né? Que eu cozinho pra família. Tudo? A senhora faz tudo? Sabe fazer buchada? Sim. Porque eu pensei que só o papai que sabia fazer buchada. Meu pai faz uma buchada espetaculosa. Sim. Matrichão assada, nem precisam perguntar. Qual é o tempero do sazão que a senhora usa no matrichão? É o verde. É o de limão? De limão. O de alecrim? Alecrim. Show de bola. E sabe o que a Dona Maria Marta ganhou? Que não é Maria Marta, é Marta Maria, né Dona Maria? Dona Marta Maria levou o fogão. Mostra o fogão aí pra ela. Mostra o fogão. Um fogão show de bola, zerinho, 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 quilômetro. Tá aí, ó. Esse é o fogão da Dona Marta Maria, que trouxe o seu Maírton Prezepero pra poder levar o fogão pra casa, né? Isso. A senhora mora onde? Colônia tem a Leixo. Um beijo pra todo mundo da Colônia Antônio Aleixo. Venha mais pra cá um pouquinho assim. Venha mais pra cá. Mamãe, manda um forte abraço pra... Exclusive pra você e pro Amaral também. Como é o nome da sua mãe? Maria Luciene Francisco Araújo. Dona Maria Luciene Francisco Araújo. Amaral Augusto tá ali. E vai mandar um beijo também pra Maria. Vem mais pra cá. Mais pra cá. Agora. Agora. Agora sim. E a Dona Maria? Mãe, o nome da sua mãe? Eu sou a Luciene. Dona Maria Luciene. A senhora tem filhos? Não. Um beijo pra todo mundo de casa. Quem mais mora com vocês? Mamãe, papai, meus irmãos, sobrinhos. Mande um beijo pro pai também, pelo amor de Deus. Mande um abraço pra todos da família que tem. Com certeza estão me assistindo agora. E agora vai preparar um fogão show, uma comida show de bola no fogão novo? Sim. Ok. Tá aí. Essa aqui foi a Marta Maria, que levou pra casa o fogão com a foto mais criativa. E você daí do outro lado continue participando. Ainda tem kit pra sortear durante todo o mês de abril. E amanhã a gente vai trazer pra cá pra você, pra mostrar pra vocês de casa quais são os prêmios desse mês de abril. Fica ligado, hein? Diga. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, quero agradecer primeiramente a Deus, agradecer a promoção Sazon, que quer dar paladar na sua comida, use tempero Sazon. Beleza, amor! E agradecer o programa agora, que é o programa da comunidade, a Márcia Lasmar e o Amaral, e exclusiva a equipe que se faz presente aqui. Poxa, ninguém falou com ela não, hein? Isso aqui não foi combinado não. A gente é que agradece, viu, Marta Maria? A gente é que agradece, viu? Continue participando. Amaral, tu viu, Amaral? Pô, Marta, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. É um prazer tê-la aqui conosco no estúdio. É sempre bacana quando a gente tem a oportunidade de interagir com a comunidade. Leve aquele abraço especial de toda a nossa equipe, do seu Carlinhos, né, do pessoal que tá ali dentro também, para a sua mãezinha que assiste a gente, a dona Maria Luciene, não é isso? Dona Maria, aquele abraço especial, a comida vai ficar gostosa nesse fogão novo. Gostei de ver, hein, Matrinchã, aliás, ontem estive no Cacau Pireira, cada Matrinchã bonita. Olha, nesse fogãozão a Matrinchã, que tem ali no lago da colônia Antônio Aleixo, é uma beleza, vai ficar deliciosa. Parabéns pelo prêmio, a gente fica muito feliz em recebê-la aqui no programa para contar essa história e, principalmente, pelo seu carinho e pelo seu reconhecimento. A gente agradece todos os dias. Você de casa, obrigado pela audiência, continue participando. As promoções estão aqui todos os dias para você. A Márcia Lasmar é que se encarrega disso, dá todas as dicas. Aliás, seu Carlinhos, tá tudo bem aí? Só não tá bom, seu Carlinhos, vou lhe dizer aonde, hein, Parintins. É impressionante como todos os dias existem casos chocantes na cidade de Parintins e que envolvem menores. Só que, dessa vez, o menor não é a gente. O menor é vítima. Uma menina de 16 anos, uma adolescente, acabou sendo vítima de estupro em Parintins. Ela passou pelo menos seis horas nas mãos de um homem que a violentou. Quem vai trazer essas informações para a gente, na tela do agora, neste momento, é nosso correspondente em Parintins, Tadeu de Souza. Olá, Tadeu. Amaral, Márcia, mais um caso de violência contra menores aqui na cidade de Parintins. Uma menor foi violentamente espancada e supostamente estuprada pelo namorado. O caso já está aqui na Delegacia Especializada em Crimes contra Mulher, Criança e Idosos, sob o comando da Delegada Ana Denise Machado. A Delegada vai conversar conosco, vai nos dizer as providências que estão sendo adotadas em relação a este caso. Delegada, já foi identificado o culpado? Boa tarde, Amaral. Boa tarde, Márcia. É, o namorado. Nós já estamos, já ouvimos a vítima, encaminhamos para o IML para fazer a realização do exame de corpo de delito e exame de conjunção carnal e anal. Então, estamos aguardando a resposta do IML para tipificar a ocorrência. Muito obrigado. Aqui é a Delegada Ana Denise Machado. Amaral, você está vendo aí na foto. A gente não pode identificar, é claro, a foto está encobrindo apenas uma parte do rosto da garota. Como ficou depois do espancamento, da sessão de espancamento praticada por esse indivíduo que a polícia está notificando, está atrás, para trazê-lo para cá, para a Delegacia Especializada. Nós vamos ouvir agora a mãe da menor, Amaral. É, na madrugada de sábado para domingo, porque ele sempre já saía com ela, já estava há dois meses que ele saía com ela, mas sempre eu marcava um horário e trazia sempre ela no horário. Quando foi nesse dia, ele saiu com ela e não trouxe no horário que era para trazer. Disse que trazia mais tarde. Mais tarde, da meia-noite, passou da meia-noite, eu ficava ligando para ele, ele dizendo que daqui a uma hora ele trazia ela. Daqui a pouco eu passava a mensagem para o celular da minha filha, ela respondia que ele não queria deixar ela vir. De Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Obrigado, Tadeu, pelas suas informações. São as primeiras informações sobre este caso. Um caso lamentável que apresenta para a gente a violência, os números, aliás, da violência contra a mulher, são danosos em todo o Brasil. E no interior do Estado isso aumenta, principalmente por conta da impunidade. E uma das maneiras da gente combater a impunidade, o que é a impunidade? É o sujeito achar que vai cometer um crime como esse aqui e vai sair ileso. Não vai acontecer nada com ele. Ele não vai pagar pelo crime que cometeu. O que ele fez aqui não foi só o abuso sexual. Ele agiu violentamente, espancando uma menor de 16 anos. Ainda que ele namorasse com essa menina, sob conhecimento da família, como ficou claro, ele vai responder pelo crime. De violência contra a mulher, será, sim, colocado na lei Maria da Penha e Marcia Lasmar. Será pego nas próximas horas, porque sabe-se exatamente quem é o agente de toda essa agressão. Amaral, eu acho que os homens precisam entender, alguns homens, obviamente, principalmente esses homens aí que cometem esse tipo de violência, porque se acham no direito de agredir as mulheres, independente da idade que elas tenham, independente de quem elas sejam. Eu acho que os homens hoje não entenderam ainda que existe uma lei que coloca uma violência contra a mulher no patamar de crime hediondo. O crime hediondo, só para explicar para vocês, ele tem uma série de requisitos rigorosos que não deixam com que o cabra que cometeu um determinado crime, este crime, saia, por exemplo, com um terço da pena, como é o caso de outros crimes de menor potencial ofensivo, como a gente traz aí para você. O cara que comete o crime hediondo, ele sai com um cumprimento de dois terços da pena. Então, a pena que ele é, que é atribuída de acordo com a ação que ele cometeu, é uma pena que vai fazer com que ele fique muito mais tempo preso, muito mais tempo fora da sociedade, porque esse é o objetivo da prisão, esse é o objetivo da cadeia, é tirar aquele cara que está trazendo dificuldade, que está trazendo sofrimento à sociedade, está desestabilizando a sociedade, para colocá-lo isolado e refletindo. Então, vejam vocês a violência e a agressividade com que esse rapaz, com que esse homem agiu com essa menor. Ela foi violentada, agredida, estuprada e tudo isso por quê? Falando com a mãe, veja você a frieza, em nenhum momento a ligação da mãe fez com que ele repensasse, pô, vou parar com isso, vou entregar a menina, não. Ele continuou cometendo o ato violento dele por pelo menos cinco horas. Veja você a insanidade dessa pessoa que a delegacia vai pegar, eu não tenho dúvida que o delegado, a delegada doutora Denise, está lá trabalhando já incessantemente para pegar esse cara. E ele vai ser preso e vai prestar e pagar o que deve a justiça e a sociedade. Eu não tenho dúvida disso, Amaral. Só uma coisa não ficou clara ainda, Marcelo, mas isso demanda bastante preocupação. Os detalhes, é claro, a gente vai ter ao longo do dia e você vai acompanhar logo mais no jornal em tempo às 6h20, mas não ficou claro para mim se ele é maior de idade. E isso é um detalhe importante no que diz respeito a esse tipo de crime, enquanto o Congresso Nacional discute a maioridade penal. Existe muita polêmica acerca do caso, mas tudo isso que a Márcia Lasmar falou só vai servir se ele for maior de idade. Porque se for menor, aí pronto, vai ter cometido um crime, vai responder como menor em conflito com a lei e aí a situação será bem diferente da qual a gente vem falando aqui. Mas os detalhes o Tadeu de Souza vai trazer para a gente logo mais às 6h20 no Jornal em Tempo. Vamos trazer agora o destaque de polícia, Márcia Lasmar. Amaral, ontem três homens foram presos e dois adolescentes apreendidos. Veja você a crueldade desse caso que a gente vai trazer para você agora. Depois do assassinato de uma mulher no Viver Melhor 2, na zona norte da capital, o grupo só foi preso porque a mãe de um dos acusados, a mãe de um dos menores, decidiu entregá-lo à polícia, cansada de tanta violência praticada pelo seu filho. A gente vai ver agora aqui na tela. A líder comunitária Berenice Silva do Carmo, de 34 anos, foi morta com dois tiros por volta de uma da tarde desta terça-feira. Inconformada com a atitude do filho, a mãe de um dos suspeitos, um adolescente de 17 anos, decidiu denunciá-lo. O rapaz resistiu e a negociação com a polícia durou cerca de seis horas. Então, ele chegou no local, ele avisou onde estava a arma, a arma estava intocada dentro do mato. no Viver Melhor, como vocês podem ver aí, a arma foi entregue aqui na Polícia Civil, e a Polícia Civil, já tem conhecimento desses fatos, inclusive tem gravações telefônicas, dos celulares, através de WhatsApp, onde os mesmos diziam que iam matar essa moça. A mãe do rapaz disse que não aguentava mais ver o filho praticar crimes, e essa foi a forma que encontrou para ajudá-lo. Foi uma forma de repreensão, porque do jeito que estavam dizendo, onde pegar, vou matar, vou matar, eu preferi procurar as corrigidorias, que eu vi que lá ele ia estar amparado, porque ele é de menor, porque eu sei o que fizeram com essa moça, eu não desejo para ninguém, porque ela é mãe também, assim como eu. De acordo com a polícia, o crime foi motivado por uma denúncia da vítima contra o adolescente, que teria agredido a filha dela, de 16 anos. Ela também teria denunciado a ação de traficantes na área. O rapaz não agiu sozinho. Foram presos Leandro Albuquerque, de 29 anos, Nathanael Costa, de 22, Alexandre Garcia, de 19 anos, e um adolescente de 15 anos foi apreendido. O grupo foi apresentado no 20º Distrito Integrado de Polícia. Todos eles fazem parte de uma quadrilha de traficantes, comandada por um outro indivíduo que não é do Viver Melhor. A gente sente muito, como Polícia Militar, em saber que a gente perdeu uma senhora de família de bem. Por isso esse empenho sem limites, para conseguir deter todos esses infratores. Isso só foi possível porque a população, a comunidade do Viver Melhor, passou a denunciar anonimamente. Berenice era mãe de quatro filhos e estava grávida quando foi morta. Os acusados foram levados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e os adolescentes à delegacia do menor infrator, onde permanecem à disposição da justiça. Sabe, Amaral, quando a gente viu essa reportagem logo cedo, que a gente ouviu falar muito dessa notícia ontem, quando a gente chegou aqui à TV para fazer a edição dessa reportagem, essa notícia especial deixou a gente aqui, todo mundo, muito triste, muito abalado. Sabe por quê? A gente sabe que a decisão dessa mãe foi extremamente difícil. Foi uma decisão que não é qualquer mãe que toma, não. A mãe tem que ser muito forte, tem que ser uma mãe muito corajosa, para, antes de mais nada, abdicar do convívio, do amor da sua vida, porque independente do que esse rapaz fez, ele é o amor da vida daquela mãe. Toda mãe diz que seus filhos são o maior amor do mundo e sem esse amor não tem outro. E a gente sabe que foi difícil para essa mãe. E a gente sabe também que muitas vezes a gente comenta aqui no programa que o pai e a mãe têm que estar ali no encalço, têm que estar ali perto, têm que cuidar dos seus filhos, principalmente quando eles já estão saindo ali dos braços dos pais para ir para seguir sua vida. E principalmente a gente sabe que essa mãe precisa estar ali perto, cuidar do seu filho. Mas tem uma coisa que todo mundo tem, que é o livre-arbítrio. Então, independente do cuidado, da atenção, do bom exemplo, da moralidade ensinada dentro de casa, dentro das famílias, a gente sabe que aquela pessoa pode assimilar aquilo e pode seguir com aquilo para a sua vida ou não. E quando ele escolhe fazer o mal, apesar de todo o bom exemplo que ele tem em casa, a mãe tem que ter a coragem de entregar para as autoridades. E foi isso que essa mãe fez. A gente sabe que foi difícil. Ela se colocou no lugar daqueles filhos órfãos, dos quatro filhos órfãos da Berenice. E mais do que não pôde nascer, porque ela estava grávida. E a gente sabe que essa mãe tomou uma decisão difícil. A gente precisa admirar essa mãe, ver essa mãe com bastante orgulho e saber que agora o filho dele, o filho dela vai receber um atendimento, pelo menos reflexivo, porque ele vai ser tirado da sociedade, vai receber as medidas sócio-educativas que o poder público tem para dar. E a gente sabe que ela só vai fazer uma coisa agora, Amaral. Chorar a saudade do filho, porque foi preso, foi apreendido, porque é um menor, 17 anos, e rezar. Rezar para que o coração dele se acalme e para que ele tente melhorar, porque ela não aguentava mais a quantidade de crimes que o seu filho cometia. Amaral. O problema é que junto com a prisão do filho, do adolescente, do menor, como muitos costumam dizer, que para mim também é um assassino, outras pessoas acabaram indo junto, que fazem parte de uma galera, de uma gangue, de um grupo organizado para levar o terror para o residencial Viver Melhor. E não é o único grupo que atua nessa região do Viver Melhor. A gente tem informações de outros grupos que acabam agindo de maneira terrorista dentro do residencial Viver Melhor. O problema é que essa mãe precisa, nesse momento, do amparo das autoridades. Ela precisa ser colocada no programa de proteção à testemunha, porque ela já está sendo ameaçada por outras pessoas aqui da região. Observe que a ameaça acontece no residencial Viver Melhor. Uma prova disso é a líder comunitária que foi morta. Morta por ameaçar o crime organizado que vem crescendo. E a figura do Estado dentro dessa área aqui é fundamental, é primordial. Não se pode deixar que nove mil famílias que habitam hoje o residencial Viver Melhor em todas as suas etapas sejam consideradas reféns do tráfico de drogas e de organizações criminosas, em sua maioria formadas por menores até os 17 anos de idade, como vem acontecendo. O distrito policial, o distrito policial responsável pelo Viver Melhor, hoje, é o 26º distrito integrado de polícia que fica no Santa Etelvina e que já tem uma área enorme para mapear, já tem uma área enorme de atuação. É necessário que a polícia tenha, dentro da sua estratégia de segurança pública, uma política especialmente voltada para essa área, que tem muita família, que tem muita gente e que, infelizmente, tem sido alvo do tráfico de drogas e do crime organizado. É necessário que se aja rapidamente, porque o crime aqui, o crime aqui está cobrando com sangue, está matando. Não é a primeira execução que a gente noticia, mas é a primeira de uma líder comunitária. E é uma maneira que essas organizações aqui, que utilizam menores, é importante a gente dizer, bota o menor para ir lá e disparar contra a líder comunitária, porque daqui a pouco ele vai estar solto e a gente vai estar aqui de boa. É desse jeito que funciona. E aí, recruta o crime organizado. Recruta cinco, seis menores, forma uma ganguezinha, vai ali, toca o terror. Não, vai lá, rouba o fulano de tal do mercadinho, rouba o cicrano da distribuidora. E dessa maneira se instala, infelizmente, um clima de terror em um local que era para ser o contrário. Era para ser o contrário do que a gente observa hoje. Eu espero que dentro do programa Todos pela Vida se instale permanentemente um grupo dentro do Viver Melhor para combater de todas as formas, em todas as vertentes, o crime que, infelizmente, tem se espalhado nessa área da cidade. E não é só... Não é só no Viver Melhor que isso acontece. Tem telespectador na linha do programa agora? Alô, alô, bom dia! Já é boa tarde, né? São 12h04 nesse momento. Alô, boa tarde! Melhora a comunicação com o telespectador que está à linha do programa da comunidade. Alô, boa tarde! Boa tarde! Com quem eu falo? Caiu a ligação, diretor. Caiu a ligação, infelizmente. O telespectador está tentando participar. Telefonia não está fácil. Mas, está aqui. Nós estamos falando sobre uma situação lamentável que vem se repetindo no Viver Melhor e que, dessa vez, culmina com a morte de uma mãe de família, culmina com a morte de uma pessoa, com uma cidadã que morava no residencial Viver Melhor que deixa quatro filhos órfãos. Infelizmente, é a retaliação do crime organizado contra uma pessoa que decidiu de uma maneira íntegra denunciar a criminalidade nessa área da Zona Norte da capital amazonense. Volta a dizer, tem uma mãe agora de um desses bandidos que está sendo ameaçada por outros bandidos. Tem uma mãe que está aqui também ameaçada e que tem muita informação que a polícia pode usar para levar para a cadeia outras pessoas que agem na área do Viver Melhor. Ela precisa ser amparada e posta no programa de proteção à testemunha. Tem telespectador na linha do programa Agora 12 e 5. Olá, boa tarde. Oi, Amaral. Com quem eu falo? Boa tarde, Amaral. É o Sérgio do Centro. Muito bem, Sérgio. Qual a sua opinião sobre este caso? Rapaz, é isso aí. Eu acho que a população não tem culpa não porque especial ajuda, a população não faz caso em nada, né? Muito bem, obrigado pela sua participação e pela sua opinião ao vivo aqui no programa da comunidade. Realmente é um caso que revolta a cidade, revolta a todos e principalmente comove, né? Comove e... Mas, na prática, o que a gente quer com isso é que o exemplo dessa líder comunitária da dona Maria Berenice se transforme em medidas, medidas rápidas e eficazes contra o crime que, infelizmente, tem se instalado no viver melhor. Vamos em frente com o programa agora, Márcia Lasmar, 12 e 6. Amaral, não foram só esses dois adolescentes que foram apreendidos, não. A gente vai trazer mais uma informação sobre cinco outros adolescentes que foram identificados como suspeitos do furto na última quinta-feira à unidade básica de saúde no Armando Mendes. A gente vai trazer agora essa reportagem aqui na tela. A polícia conseguiu recuperar os televisores e parte dos materiais de odontologia furtados. Os equipamentos foram avaliados em 20 mil reais. Cinco adolescentes entre 13 e 16 anos são suspeitos de cometer o furto. Disseram que fizeram o seguinte, que estavam brincando, que é estranho, né, duas horas da madrugada, estavam brincando, uma bola caiu, eles entraram lá, os colegas, os cinco colegas, viram a oportunidade, como as portas são frágeis, são de alumínio, eles arrombaram a primeira e de arrombar a primeira começaram a separar os materiais para furtar. Os adolescentes arrombaram esta porta que fica na parte de trás da UBS para conseguir entrar no local. Para não serem identificados, no caminho, eles desligaram os alarmes e quebraram as câmeras de segurança. A polícia identificou os adolescentes depois de denúncias de populares. A unidade de saúde reabriu nesta segunda-feira, mas a maioria dos serviços continua prejudicada. A gente, para não deixar a comunidade desamparada, a gente está funcionando com trabalho educativo, mas a parte realmente técnica, como foram furtados os materiais, principalmente a parte de instrumento odontológico, essas coisas, a caneta, que é muito útil, então que realmente não está sendo atendimento técnico, assim, de fato. O caso vai ser encaminhado à delegacia especializada em apurações de atos infracionais. Pois é, por esses e outros motivos aí que eu acho que simplesmente diminuir a maioridade penal não é a solução. É preciso todo um trabalho na prevenção, na atuação do poder público para poder fazer com que esses adolescentes saiam efetivamente da criminalidade e voltem ao banco da escola. É lá que eles têm que estar, é lá que é o lugar deles. Então, só diminuir a maioridade penal que já vai ser um grande ganho para a nossa legislação, eu entendo que já vai ser um grande ganho para a nossa legislação, apesar de, na minha opinião pessoal, saber que eu acho que não devia ter a maioridade nem a menoridade penal nem nada disso, acho que cada um tinha que ser avaliado de acordo com a sua atuação, mesmo que tivesse 12 anos, 11 anos, 13 anos, mas se for ali, aquele ser humano entende o que está fazendo e sabe que está fazendo mal, ele tem que ser avaliado por uma dúvida. É assim que eu entendo. Mas, enfim, nossa legislação é assim, nossa legislação precisa atuar, precisa andar e precisa ir melhorando devagar. Eu acho que a diminuição da maioridade penal já é um grande passo, mas nesse caso aqui, só fazer apreensão e colocar para fazer uma medida sócio-educativa não é suficiente. Amaral. Me chamou bastante a atenção o que disse o delegado quando disse assim, quando relatou a nossa equipe de reportagem, achei muito estranho eles dizerem que estavam simplesmente jogando bola e que a bola caiu e que eles decidiram ali de uma hora para outra entrar na unidade. Não foi isso. Tem gente maior envolvida, tem gente maior que tinha outros interesses e que acabou aliciando esses menores, que acabou aliciando esses adolescentes para executar a missão de roubar todos esses... Adolescente não sabe quanto custa um equipamento desse. Adolescente não sabe que ali tinha todos esses equipamentos odontológicos e o valor que isso pode ter no mercado. Eles não têm esse conhecimento. Tem gente maior envolvida e a polícia continua fazendo as investigações. Os menores cumprem medidas sócio-educativas, mas tem gente maior que já está na mira da polícia. São 12h10 daqui a pouco depois do intervalo você vai saber quem é o homem que foi pego roubando no Jorge Teixeira. O resultado é que a população acabou encontrando ele pelo caminho e por pouco ele não é roxado. Está aí, olha. São imagens que foram enviadas para a gente. Ele acabou sofrendo muita violência por parte dos moradores. Um líder comunitário lá acabou apartando, segurando ali a situação, chamando a polícia e esse foi o resultado de uma pessoa que tentou roubar lá na Avenida Itaúba no Jorge Teixeira e que daqui a pouco a gente traz em detalhes na tela do programa da comunidade. 12h11, a gente volta já. Estamos gravando ao vivo lá dentro.